A CIDADE NO BRASIL Ela demora duas horas para se arrumar, ela demora duas horas para comer. É tudo dela dentro. A Lumina não é para modificar o ritmo dela, porque ela nunca vai modificar o ritmo dela. A Lumina traz um certo equilíbrio. E quem tem que se arrumar é quem está ao redor dela. Quem tem que se adequar é os pais, os professores, aquela criatura. O ritmo é dela, o tempo é dela. Lembra aqui, agitação interna quando é apressado. Olha aqui, gente, está aqui. Agitação interna. Ele é tão lerdo que não demonstra que ele está explodindo. A explosão dele é... É a explosão dele. Ele está explodindo. Ele não se descabela, ele não grita, ele não suicida. A Lumina não vai se suicidar. E tudo que resseca, cabe alumínio. Ressecamento na pele. Ressecamento nas relações. Ressecamento em todos. Tudo que resseca, merece alumínio. Sabe quando o calcanhar fica aqui ressecado, fica farinhento? Tudo que é pele. Onde tem ressecamento? Quando fica meio ressecado assim na pontinha dos olhos ou dos lábios, Não dá aquele ressecamento? Fica aquela... Em vez de ficar aquela coisa mais úmida, fica ressecado. Quando a melequinha do nariz está ressecada. Quando tudo está ressecado. Bem devagarinho. Esse é a Lumina. Toda lentidão exige, espera e aguarda a Lumina. Protelações, enrolações. Tudo que for devagar. Tudo que estiver acontecendo. Aquele você corta. E o sangue demora... E a ferida demora para cicatrizar. Tudo que acontece que demora muito para resolver a Lumina. Tudo que está acontecendo que demora muito, merece a Lumina. Ele fica muito tempo sem evacuar. Mas ele não tem problemas. O peristaltismo de a Lumina é lento. Ele vai a cada dois, três dias ao banheiro. Mas ele não sente gás. Ele não está incomodado. Você está incomodado? Não. Você está incomodado, não. Ele não tem problema com aquilo. Só que tudo em Lumina é lento. Quando você considera um quadro, uma sala de aula com 40 alunos. E você encontra uma pessoa que é lenta. E você está dando ritalina. Que os profissionais que estão envolvidos. professores, coordenadores, orientadores. Estão incentivando o uso da ritalina para essa criatura que é lenta. Eles estão dizendo o seguinte. Todo mundo tem que estar nivelado. Todo mundo tem que ser igual. E nós somos iguais? Quem está errado nessa história toda? O sistema. O sistema está todo errado. Então, qual é o tempo daquela criatura? É respeitado o tempo. O tempo. Há uma fala de um poeta que diz que nós somos... O nosso corpo é do barro da terra e nossa alma é do pó das estrelas. Então, a Lumina, ele traz essa concretização. Ele faz com que você esteja aqui, que você se sinta parte, que você se sinta integrada, que você se sinta... Reconheça, você gosta, estou ambientada. Eu faço parte. Eu faço parte. Quando a pessoa se diz desambientada, um peixe fora d'água, ela não se sente em lugar nenhum, ela se sente solta, sem raízes, a Lumina. A Lumina traz ela para cá. Isso é o externo que está jogando na cabeça dele. O ritmo dele é aquele. E ele vai se formar aos 86 anos de idade. Qual é o problema? 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 Qual é o problema?